Alô, meus amigos do Maranhão, que privilégio e que honra estar com vocês nesse dia solene e majestoso. O privilégio também está ao lado de um deputado federal que representa as mais altas tradições de dignidade, de honradez e de trabalho do povo do Maranhão. O meu deputado, o nosso deputado, o deputado do Brasil e do Maranhão, Cléber Verde, na época que fui ministro da Pesca, conquistou para vocês todos os avanços possíveis. Fábrica de alevino, fábrica de ração, de laboratórios, espalhou máquinas para escavação de tanques por todo o Maranhão, fazendo com que essa grande vocação de produção de peixe em cativeiro tivesse um avanço exponencial. Ao mesmo tempo, ele conteve a corrupção que antes havia, de pessoas que não eram pescadores recebendo seguros de defesa, desmoralizando um sistema que pertence ao pescador. Por isso, estou aqui ao lado do meu companheiro, pedindo a Deus que ilumine vocês. Pedindo a Deus que ilumine o meu companheiro Cléber Verde. E que vocês, com a fibra de um gladiador, com o arrojo de um bandeirante, com a fé de um marte, possam correr em cada uma das cidades desse grande Estado, em cada cidade, cada bairro, em cada bairro, cada rua, bater em cada porta, olhar as pessoas nos olhos, como quem tem nada a se envergonhar. Quem lutou pelo povo, quem serviu a todos e quem agora merece voltar para Brasília para continuar cumprindo a sua missão de homem do Maranhão. Muito obrigado. Vitória. Vitória no pleito de outubro.